Olá, confira agora as principais notícias desta quinta-feira na Assembleia. Foi sancionada a lei federal que cria a política nacional de prevenção à automutilação e ao suicídio. Agora os estabelecimentos de ensino e de saúde são obrigados a notificar casos que possam indicar tentativas de suicídio. A política nacional será implementada pela União, Estados e Municípios e tem como objetivo criar uma rede de proteção às vítimas e às famílias nos casos de automutilação e de suicídio. Instituições de ensino das redes pública e privada, além do sistema de saúde, devem notificar os casos de violência autoprovocada, para que o poder público possa agir na prevenção de novas tentativas. O primeiro passo vai ser uma referência estatística e informativa a permitir estabelecer políticas públicas que possibilitem você adotar políticas públicas que diminuam as tentativas de suicídio, enfim, a automutilação. O que é muito lamentável é alguém mutilar o seu próprio corpo. É salutar que nós possamos ter todos os mecanismos para evitar. Infelizmente, os índices são alarmantes e crescentes, muitas vezes de jovens, até mesmo crianças, adolescentes. Então é preciso que todo o aparato, seja ele na escola ou no hospital, possa estar de olhos abertos para esse paciente, para essa pessoa, para que o Estado possa intervir com atendimentos psicológicos, com cuidado familiar, para que não haja esse alto índice de suicídio que tem no Brasil. De acordo com a lei, o Poder Público deverá implementar um número de telefone para o atendimento anônimo e gratuito das pessoas com sofrimento psíquico. O Ministério da Saúde destaca Manaus como uma das 16 capitais brasileiras em alerta para o surto de dengue, zika vírus e chikungunya. O levantamento do Ministério da Saúde foi apresentado na última terça-feira. Manaus é uma das 16 cidades em alerta para doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, dengue, zika e chikungunya. Os dados de 2019 foram computados no período entre janeiro e março. De acordo com o relatório, em todo o Amazonas, em 2018, foram registrados mais de mil casos de dengue, enquanto este ano, só no primeiro trimestre, foram mais de nove centros. No caso do chikungunya, no ano passado, foram 19 diagnósticos contra 52 este ano. Já os zika foram pouco mais de 100 registros em 2018 e quase 20 de janeiro a março deste ano. Para minimizar os índices, a Prefeitura de Manaus está reforçando as orientações para a população sobre a importância da eliminação de depósitos de água encontrados dentro das residências, o que inclui vasos, pratos de planta, bebedouros, entre outros, que favorecem a proliferação do mosquito transmissor das doenças. Em meio ao período de cheia dos rios, Prefeitura e Governo realizam ações para ajudar a população. O repórter Raoni Oliveira tem mais informações. Dos 62 municípios do Amazonas, 12 já decretaram situação de emergência. A calha do Rio Madeira é uma das que mais sofre e 17 mil famílias já são afetadas. É para lá que o governo do estado tem direcionado a maioria dos kits de higiene e limpeza, cestas básicas e colchões. A Prefeitura de Manaus tem monitorado constantemente as áreas de risco da capital para evitar que famílias se ascendentem nos delizamentos de encostas. A previsão do CPRM é que o nível de subida dos rios fique na média dos 28 metros e 82 centímetros. A marca histórica ocorreu em 2012, quando o rio alcançou 29 metros e 97 centímetros. Raoni Oliveira, para a TV Assembleia. E em virtude da chuva, a Central de Emergência, a 199, recebeu 11 ocorrências na madrugada desta quinta-feira, que entraram no cronograma de atendimento do órgão. Deputados emitem opiniões sobre o projeto de lei do presidente Jair Bolsonaro, que acaba com a punição ao produtor rural, que é atirar invasor dentro da propriedade. O projeto do presidente Jair Bolsonaro, apresentado na última segunda-feira, permite a posse rural de armas dentro de toda a propriedade privada. Pela legislação atual, o agricultor só pode ter arma dentro da sede. Outra proposta de Jair Bolsonaro dispõe sobre a isenção de punição aos crimes em defesa da vida e da propriedade rural. Ou seja, segundo o presidente, o produtor rural poderá atirar contra os invasores de suas propriedades sem risco de punição. Na Assembleia, a matéria dividiu opiniões e alguns deputados apoiaram a iniciativa. Quero parabenizar o presidente da República, Bolsonaro, porque ele dá o direito dos homens que têm suas terras e se não tem ninguém para proteger, que eles mesmos protejam. É um dispositivo legal, o que ele está fazendo é enfatizar mais o que está bem claro na nossa lei. Já o deputado Álvaro Campelo acredita que o presidente pode estar estimulando a violência no campo. Isso é desnecessário e, ao meu ver, ele fomenta a violência no campo. Todo e qualquer crime, toda e qualquer violência, ela tem que ser apurada. Os projetos deverão entrar em pauta no Congresso na próxima semana. O presidente da Assembleia, Josué Neto, destaca a necessidade de se criar novas alternativas econômicas no Estado. O parlamentar avalia que a burocracia da legislação ambiental é um dos empecilhos para alavancar o setor. As discussões sobre a Zona Franca de Manaus estão em alta nesses dias, após a votação favorável ao modelo no Supremo Tribunal Federal sobre o pagamento de crédito de imposto sobre produtos industrializados em insumos já isentos do imposto. E, paralelo ao assunto, volta a ter destaque a busca de novas alternativas econômicas para o Amazonas. Quem se pronunciou sobre o tema foi o presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, que enfatizou o quanto a burocracia da legislação ambiental impede que novos modelos sejam implementados no Estado. Existe uma multinacional italiana que detém os direitos de utilizar o gás natural da Bacia de Silves, o conhecido campo do azulão, e que é esta empresa que vai gerar milhares de empregos, que vai melhorar inclusive a infraestrutura da estrada, a M010, a Silves, que eles pretendem criar uma outra linha de rodovias que é ligando Silves direto à BR-319, porque eles têm a necessidade de fornecer parte dessa energia para a capital do Estado de Roraima, Boa Vista, e eles têm recursos e eles têm tudo, mas estão batendo nas leis ambientais. Delegado Pericles quer acesso de startups ao fundo de apoio às micro e pequenas empresas e ao desenvolvimento social do Estado. Estímulo ao empreendedorismo, inovação e soluções tecnológicas para o serviço público. Essas são as principais propostas do deputado delegado Pericles com o projeto de lei apresentado esta semana na Assembleia Legislativa. A iniciativa visa dar um novo gás às startups do Amazonas, concedendo acesso ao fundo de apoio às micro e pequenas empresas e ao desenvolvimento social do Estado. Quem trabalhar nessa atividade de startups, que nada mais é do que uma reunião de pessoas buscando um modelo de negócio, um modelo promissor, um modelo novo, que normalmente é ligado à tecnologia, à internet, mas não é só isso. E o que a gente está fazendo? É incentivando, inserindo num fundo que já existe, que é o fundo de pequena e micro empresa do Estado, para que eles possam ter essa concessão e que nós possamos realmente incentivar isso, que é bem recente e é algo que está crescendo muito no país. Startups são empresas que estão começando em qualquer área de atuação. Normalmente estão ligadas a questões tecnológicas. O nome ficou conhecido com o crescimento da internet. Na prática, o projeto do parlamentar vai além das questões financeiras. Visa incentivar o surgimento de ideias tecnológicas que contribuam com a modernização da gestão pública. Esses incentivos estão ligados diretamente à gestão pública. Então, tem que ser algo empreendedor, inovador, ligado à gestão pública. Então, aí você realmente vai ter um incentivo naquele fundo, que é do micro e pequeno empresário. Agora, o projeto foi apresentado na Assembleia. Qual é o processo, o trâmite que ele vai percorrer até chegar à votação em plenário? Isso. Ele passa normalmente para as comissões, primeiro para a CCJ, para verificar a admissibilidade, se é constitucional, se é legal. E, posteriormente, vai para as comissões temáticas, que analisam e depois vai para a votação e sanção do governador para virar realmente lei. Você sabe como a tecnologia pode representar crescimento para pequenas e médias empresas? Esse é o assunto da segunda matéria da série Nova Era do Trabalho. Porque quando o desemprego bate a porta, essa mesma tecnologia pode ser alternativa para empreender. A reportagem é de Adriana Araújo e Janderlã Pachico. A busca por ideias inovadoras costuma conduzir empreendedores ao mundo digital. Ou seja, revoluções, tendências e novidades tecnológicas costuma ser o combustível de quem trabalha nesse setor. Mas, no caso de Pedro Cavalcante e seus amigos, o combustível foi o desemprego. Uma ideia, um computador e a necessidade de garantir a renda da família no final do mês, tiraram este trabalhador da zona de conforto. Quando veio a crise de 2016, no distrito, a gente trabalhava, cada um trabalhava no Instituto de Tecnologia. A crise agravou e a gente foi numa das listas de demissões. E ali, com a rescisão, com a vontade de trabalhar com a sua própria empresa e tendo o mercado disponível, a gente tirou aquela ideia do papel e começou, de fato, a trabalhar nela. O momento de crise que todo o estado do Amazonas enfrentou serviu como uma mola propulsora para Pedro dar vida à empresa na área de tecnologia. Eles criaram um aplicativo que ajuda a gerenciar demandas dentro de condomínios e facilitar, principalmente, a vida dos condôminos. Quando a gente desenvolveu a nossa solução, a gente tem que ter o foco em quem vai ser o nosso principal personagem. E hoje, o nosso principal personagem é o morador, é o condomínio. Os outros concorrentes, eles focam muito em cima do gestor. O gestor, que é ele que decide, eu entendo, mas o gestor, ele muda. Os moradores, não. Então, se a gente cativar o coração dos moradores, aí vai mudar a gestão, vai mudar a administradora, vai mudar várias coisas, mas a gente vai permanecer lá. Com apenas três anos de funcionamento, Pedro já conquistou cerca de 10% do mercado de tecnologia que atua no processo de gerenciamento e gestão de condomínios. São mais de 26 mil downloads do aplicativo e 19 mil acessos por mês do software. A solução, aqui, na palma da mão, com a ascensão dos dispositivos móveis, a era dos aplicativos e os avanços tecnológicos estão obrigando muitos trabalhadores a fazer da tecnologia a sua aliada. Enquanto uns desenvolvem o aplicativo para ganhar dinheiro, outros aproveitam os que já existem para mudar de profissão. É o caso do motorista de aplicativo Paulo Souza. Trabalhou durante anos como gerente comercial, mas sempre gostou de dirigir. Aproveitou o boom dos aplicativos de transporte para mudar de profissão e estabelecer seu próprio horário de trabalho. Eu faço o meu horário, trabalho a hora que quero, eu procuro trabalhar nos horários que tem mais corridas. Aí, depois de um tempo você trabalhando, você passa a identificar esses horários. E também a questão de estar mais leve, porque no trabalho que eu tinha antes, era um pouquinho estressante. Então, eu não me sentia bem trabalhando, ia por aí e não tinha aquela satisfação. Aqui eu tenho, aqui é diferente. Dirigir para mim me deixa bem. Paulo não só arriscou tirar o carro da garagem para transitar pela cidade levando passageiros, mas aproveitou as inovações tecnológicas existentes no mercado para trabalhar com algo diferente e sem muitas burocracias. Utilizo diariamente a questão do aplicativo. Antes disso, eu não imaginava que poderia ter um aplicativo assim. Só ouvia falar que já tinha em outros países, mas não sabia que poderia chegar aqui. E chegou e eu utilizo, tanto como motorista e também utilizo como cliente também, quando preciso. No início, financeiramente, no primeiro ano, nos primeiros seis meses, não foi muito bom, devido a estar no início, experimentar, e tínhamos poucos clientes ainda. E agora a quantidade de clientes está maior, temos bastante clientes. E através da avaliação dos nossos clientes, a gente ganha algo a mais, uma comissão, através da nossa avaliação. As áreas do mercado ligadas à tecnologia têm hoje as maiores projeções de crescimento emprego. Essa projeção se justifica pelo uso cada vez mais difundido de facilidades que presenciamos em nosso dia a dia. Tanto Paulo quanto Pedro são trabalhadores que viram na tecnologia a oportunidade de crescer e ser a diferença num mercado de trabalho tão concorrido. Projeto de lei da Câmara dos Deputados proíbe a realização de cursos à distância na área da saúde. Segundo a matéria, o setor exige aulas práticas e teóricas. Só no ano passado, de acordo com o Ministério da Educação, foram credenciados 231 cursos de saúde à distância, entre eles enfermagem, farmácia e fisioterapia. No intuito de impedir a modalidade de ensino, um projeto de lei da Câmara dos Deputados proíbe o incentivo do governo ao desenvolvimento de cursos de educação à distância na área da saúde. A formação de profissionais exige aprofundamento de conhecimentos teóricos e técnicos que podem ser prejudicados pela metodologia. A proposta tramita na Câmara. Os eleitores que não votaram nem justificar a ausência nas urnas por três eleições consecutivas têm até a próxima segunda-feira para regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral. Caio Rodrigues tem os detalhes. O dia 6 de maio é o prazo final para evitar o cancelamento do título. Aproximadamente 2,6 milhões de brasileiros correm esse risco. O procedimento de regularização pode ser iniciado pela internet, por meio do site do TSE. Após o pagamento das multas, o cidadão deverá comparecer ao cartório eleitoral mais próximo portando um documento oficial com foto, comprovante de residência e o título se ainda possuir. Caio Rodrigues para a TV Assembleia. E a campanha Maio Amarelo já iniciou no Amazonas. Este ano, o foco do movimento, que visa reduzir o número de acidentes no trânsito, serão ciclistas, pedestres e motociclistas. Outras informações com a repórter Priscila Sena. A abertura oficial da campanha Maio Amarelo se deu com a realização de um seminário que abordou o tema Mobilidade Urbana de Manaus e seus desafios para 2030 no auditório da UBRA. Este ano, o movimento coordenado pela técnica do DETRAN de Onandina Maria irá focar em três vertentes, pedestres, ciclistas e motociclistas. A campanha tem o objetivo de conscientizar a sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Priscila Sena, para a TV Assembleia. Tramita na Assembleia um projeto de lei que prevê a destinação de 10% do valor das multas para a segurança pública. Autoria do deputado Felipe Souza. Já está em tramitação o projeto de lei do deputado Felipe Souza que prevê a destinação de 10% do valor arrecadado em multas para órgãos estaduais de segurança pública. Segundo o parlamentar, o objetivo é que os recursos sejam utilizados na modernização de equipamentos, além de treinamentos de policiais civis, militares e bombeiros do Amazonas. Felipe Souza avalia que dessa forma haverá fortalecimento de vários setores que compõem a segurança. A tenista amazonense Tassani Abraim começa a ganhar reconhecimento internacional. Ela foi selecionada para fazer parte de um time universitário dos Estados Unidos e é mais um exemplo de que o Estado pode ser um grande celeiro de atletas. A rotina de treinamento é intensa. De segunda a sexta, durante toda a manhã, Tassani pratica os saques. Dos atuais 17 anos de idade, ela já acumula oito dedicados ao tênis. Praticamente metade de uma vida que acabou de começar. O trabalho na busca pelo alto rendimento foi reconhecido pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos. No fim do mês, Tassani embarca para a cidade americana de El Paso, onde vai treinar com uma equipe de profissionais, que inclui nutricionista, preparador físico e psicólogo. Eles têm toda uma estrutura, eles têm o apoio, talvez até um conhecimento muito mais avançado. E apoio, né? Eles incentivam muito mais. Tanto é que tem muito mais tenistas americanos do que brasileiros. Tassani passou por um programa de seleção nacional de novos atletas de tênis. Além do preparo no esporte, ela também ganhou uma bolsa integral para cursar faculdade de psicologia. Abri uma vaga na universidade, nessa universidade, e eles são a presão de alguém com o meu perfil, com o perfil que se encaixava na universidade. Daí eles me chamaram e conversei bastante com eles, eu gostei e eu aceitei. O treinador de Tassani disse estar orgulhoso de fazer parte dessa história. Ter uma representante do Amazonas fora do país é maravilhoso. E eu ter feito parte disso, da construção da carreira dela, também é bem satisfatório. Apesar da ida aos Estados Unidos, ela confessa. Gostaria que no próprio Amazonas houvesse as condições necessárias para o crescimento no mundo do tênis. Teriam muito mais atletas aqui, não é? Muita gente talentosa, com muito potencial, que agora está sendo perdida, porque não tem incentivo. O presidente da Comissão de Esportes da Assembleia, deputado Abdala Fraschi, parabenizou a atleta pela conquista. Ele lembra que o poder público precisa investir mais na prática de atividades físicas. O desporto pode promover o resgate social de jovens. As políticas públicas precisam ser voltadas para a área de esporte, que é uma área que consegue fazer um trabalho social muito grande, porque ele tira a nossa juventude, a nossa adolescência, dos caminhos ruins, dos caminhos errados, dos maus caminhos que a vida pode lhe oferecer. E a gente precisa cada vez mais incentivar isso, seja através do governo do Estado, da Prefeitura de Manaus, do governo federal, o próprio Poder Legislativo. Tassani Abraim é mais uma atleta que o Amazonas apresenta ao mundo. O Estado, que já revelou José Aldo e Ketlin Vieira no MMA, Bianca Maia na ginástica rítmica e Antônio Pisonia nas corridas, prova que com um pouco mais de apoio, tem muito a oferecer. E vamos agora ver o que saiu nas redes sociais dos deputados. Pelo Facebook, a deputada Alessandra Campelo fez um balanço da participação do Poder Legislativo Amazonense em um encontro nos Estados Unidos sobre mulheres líderes que atuam nas indústrias, na inovação e no empreendedorismo. A deputada Joana Dark foi uma das palestrantes e falou sobre sua participação nos stories do Instagram. Está aqui no primeiro dia de evento, estamos na Embaixada da França. É um evento onde nós temos várias mulheres líderes nas suas áreas, nos seus segmentos. E a gente quer fazer dessa oportunidade um momento de a gente poder aprender, compartilhar experiências e saber o que a gente pode levar para o nosso Amazonas. Inclusive, esse evento que está tendo aqui em Washington DC vai acontecer no Amazonas em agosto. A gente vai divulgar pelas redes sociais, mas é um evento que compartilha experiências de mulheres líderes. É um evento onde a gente fala sobre empoderamento feminino, inovação, tecnologia, a inserção maior da mulher no mercado de trabalho, a igualdade de gênero, as oportunidades e políticas públicas voltadas exclusivamente para mulheres. Então, vocês podem acompanhar um pouquinho nos stories da nossa experiência aqui em Washington DC. A deputada Terezinha Ruiz também participou do evento que será realizado em Manaus no mês de agosto. E o Alê Notícias fica por aqui. Até amanhã com os principais fatos do Parlamento Estadual. E o Alê Notícias fica por aqui.